BOLADÃO BOLADÃO NEGUIM BOLADÃO BOLADÃO NEGUIM BOLADÃO BOLADÃO NEGUIM É tipo aqui nervoso, boladão, 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 liberdade pros irmão BOLADÃO BOLADÃO NEGUIM É tipo aqui nervoso, boladão, 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 liberdade pros irmão Tô cheio de ódio sim, venho desabafar, relatando a real, pra quem vem me escutar Sintonia geral, com as comunidades, sempre em pronta paz, justiça e igualdade Não me julgue o melhor, apenas diferente, eu sou o MC Long, moleque chapa quente E dentro da favela, nasci e me criei, e o povo sofrido, sempre representei BOLADÃO BOLADÃO NEGUIM É tipo aqui nervoso, boladão, 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 liberdade pros irmão BOLADÃO BOLADÃO NEGUIM É tipo aqui nervoso, boladão, 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 liberdade pros irmão